O Pai Eterno nos chama, o Pai Eterno nos envia a viver a vocação nesta Santa Romaria. O Pai Eterno nos chama, o Pai Eterno nos envia a viver a vocação nesta Santa Romaria. Muito bom dia pra você, bom dia amigos de todo o Brasil, bom dia Romeiro. Estou começando aqui esta manhã, neste primeiro dia da novena e festa em preparação à festa do Divino Pai Eterno no próximo dia 2 de julho. Hoje primeiro dia da novena, agradecendo a você que está em sintonia aqui com a TV das bênçãos do Pai. Você deve estar vendo aí imagens da cidade de Trindade, eu aqui neste bonito espaço montado aqui pela TV Pai Eterno pra mostrar pra você a movimentação aqui do santuário, porque com certeza você queria estar aqui. E olha o tanto de gente que está por aqui. Acabaram de participar da procissão da penitência e da Santa Missa e agora estão voltando pras suas casas. Mas você quer ver como foi a procissão da penitência que aconteceu agora há pouco? Cinco da manhã nós tivemos a alvorada, aquela tradicional queima de fogos que desperta todos aqui em Trindade ao longo desses dias. Logo na sequência tivemos às cinco e vinte a oração do Santo Terço, a procissão da penitência que saiu lá da igreja matriz de Trindade, vindo aqui para o santuário e às seis horas tivemos a Santa Missa presidida pelo reitor do santuário, o padre Marco Aurélio Martins. Vem pra cá, padre João Bosco, chega pra cá. Vou começar com o padre João Bosco que já está aqui a postos, porque o padre João Bosco foi um desses que acordou às cinco horas. Não, bem cedo, né padre Bosco? Bom dia. Bom dia, irmão. Um dia é quatro horas e a gente ficou da cama já. Ah, hoje é festa, é romaria, não dá pra ficar dormindo não, é igual tirador de leite, se deixar a vaca vai embora. Quatro da manhã já estava de pé, então ou seja, você não pega o susto do foguetório não, né? Não tem jeito de me pegar no susto não, até porque meu quarto ali do convento fica ao lado do foguetório, se deixar o cara na cama. Então eu tenho que acordar mais cedo, eu acordo mais cedo e graças a Deus hoje estive lá na porta da igreja matriz, com a Vanessa, com a equipe da TV Pai Eterno, com o Tosquinha e o Estado, muita gente, viu irmão? Muita gente aqui em Trindade já no primeiro dia, realmente muito maior o número de fiéis este ano do que no ano passado. Aliás, eu estava observando isso, eu sou trindadense desde esse ano, porque eu não morava em Trindade, eu só via no tempo da festa. A partir desse ano eu moro aqui e trabalho no santuário. Mas observando esse crescente do preparativo pra festa, já muita gente trabalhando desde segunda, terça, mas muito romero chegando nos últimos dias em diversos lugares do Brasil, né? É porque geralmente a gente tinha assim, duas semanas antes, o pessoal de Trindade preparando a casa. E o povo chegando agora, quinta, sexta-feira. Mas não, dessa vez, agora uma semana e meia atrás, duas semanas, o povo já vinha chegando e gente já ficando. Já fica nas pensões, nos hotéis, nas pousadas, nas casas e já ficando em Trindade. Fala, ó, já vim pra Romaria. A gente ouvia muita gente assim. Então, graças a Deus, o público esse ano muito. Olha, a gente pensar que há quatro anos atrás, a gente perguntava, perguntava, sabe qual dia nós teremos de novo a Romaria do Pai Eterno? Aquele medo que a pandemia causou, aquele pânico que causou na população, a pessoa se negava. E aí a gente teve um passado muito bonito na nossa Romaria, mas ainda com aquele certo medinho que guarda no coração. Esse ano não tem ninguém com medo, todo mundo levantando, acordando, vindo mais cedo, preparando. Carreiros que vinham no meio da Romaria chegaram antecipados. Carreiros que vinham na quarta, quinta-feira, saiam hoje pra chegar na quarta, quinta. Já saíram no começo da semana passada pra chegar ontem, pra pegar o primeiro dia, pra chegar hoje. É, o povo realmente esse ano, ó, você que tá aí em casa aí, que aí não veio, dá tempo e vem, porque é um negócio que tá bonito. Padre João Bosco é o paroco de Trindade, então sabe muito bem toda a estrutura que é preparada pra acolher os homelos durante a festa. Mas como paroco, eu queria que você falasse da preparação do trindadense. Como é que os primeiros devotos do Pai Eterno, que é o trindadense, se preparam pra receber as pessoas nesse dia? Porque eu conheço aqui o envolvimento das pessoas pros mais diversos serviços. Isso também é vocação, né, Padre Bosco? Isso também é vocação. O trindadense, ele marca a vida dele, o irmão, pela Romaria, pela festindade. Nós temos a virada do ano, em dezembro, Réveillon, festa de Natal, tudo. O trindadense, não, ele marca antes e depois da festindade. Já espera, na hora que acaba a Romaria, já espera pro ano que vem. Então já se prepara, vai preparando, olha, pro ano que vem eu vou fazer assim. É, ele faz uma avaliação da Romaria, ele faz assim, olha, no ano que vem nós vamos fazer diferente. E já preparou, ou seja, o trindadense, ele vive a festindade o ano todo, ele prepara o ano todo. E chegando tão perto, um mês, dois meses, ele ali recebe a sua casa, prepara. Aqueles que querem alugar a casa, um cômodozinho pra poder acolher os almeios, a maioria não aluga nada, acolhe mesmo dentro de casa o povo, o fiel, o parente, o amigo, chama. Então o trindadense, ele é muito, muito realmente receptivo. É um povo realmente devoto, é um povo que ama o divino pra eterno, é um povo que vem pra igreja, reza. Ontem, por exemplo, na missa de Envio, eu olhava ali, tanta gente. Agora na procissão, eu estava lá durante a missa do padre Marco Aurélio, com o Celebrando, e eu via no meio da multidão quantos trindadenses. Então o trindadense, além de receber o povo, ele entra na Romaria, ele entra dentro da Romaria e vem rezar também. Olha, no dia a dia o povo dizia, padre, eu te encontro lá na procissão da Peritense. Eu olhei e realmente, eu ainda brincava. Se você não vier, vou lá falar no microfone o seu nome. Mas não, estava todo mundo ali na procissão. O trindadense também se envolve, participa e se faz Romeiro junto com os demais Romeiros. Muito bem, este é o Bom Dia Romeiro, no clima da festa do Pai Eterno. Nós vamos ter Bom Dia Romeiro agora. Agora, às nove horas tem o Santo Café, com o Hilton Oliveira, aqui, nesse espaço. Depois, às dez e meia, tem a Cleide Rocha, com o Aqui em Casa. À tarde, nós vamos transmitir a Novena Solene, às quinze horas de dentro do santuário. E na sequência, Caísa Portalupe apresenta o Almanac Católico. Você viu a imagem do santuário, que é onde nós vamos ter à tarde a Novena Solene. E depois, nós vamos ter o Jornal Brasil hoje, dezoito horas. Dezenove horas, Central da Romaria, com o Padre Wellington Silva. Dezenove e trinta, a Novena Solene. E aí vem, depois do Bom Dia, o Boa Noite, meu Pai. O que vai ter no Boa Noite, meu Pai, durante a festa, Padre Busco? Ah, muita coisa boa, meu irmão. Ontem, nós passamos aqui a presença no palco, para ver como é que vai ficar tudo. Quando viemos visitar o nosso lindo espaço aqui de cenário. E ontem, nós já pensamos em muita coisa. Mas, com certeza, muita coisa nova vem no dia a dia. Coisa que a gente nem espera. Vamos passar a ver Congada. Vamos passar a ver cantador querendo cantar com música ao Pai Eterno. Vamos passar a ver gente que nunca tinha vindo no santuário visitar a primeira vez. Enfim, é uma novidade a cada dia. Então, realmente, a gente está preparando o coração para conversar com o Romero, para entrevistar, para falar, para ouvir o coração do Romero. Mas também para esperar aquelas novidades que estão surgindo. Porque a cada dia da Romaria é uma coisa diferente. Aí, no final do dia, o pessoal chega e quer contar aquela coisa que aconteceu, quer contar aquilo tudo. E isso é muito bonito, irmão. Muito bonito de acolher. Então, o nosso programa é um programa de acolhimento. Se é um programa de acolhimento, então a gente acolhe com as diferentes realidades do povo do devoto. Então, o nosso programa... Boa noite, meu pai. 21 e 30... Não, 21 e 15. 21 e 15. Acabou a novena, solene. A gente está aqui acolhendo a todos. Roberto Carlos está de lá, o Moscão está de cá. Bessa do Pai Eterno. E tudo acontece na maior normalidade possível. Valeu, Padre João Bosco. Abençoada Romaria para todos nós. Está só começando. Eu já estou rouco, mas vai dar tudo certo, viu? Já deu. Já deu. Tá bom. Padre Bosco volta, então, às 9 e 15 da noite com o Pem. Boa noite, meu pai. E agora vamos conferir, então, como foi a Alvorada. Coloquem as imagens da Alvorada festiva. Olha o Padre Bosco aí. Ele que veio acompanhando esse estandarte que todas as madrugadas, durante a novena e festa do Pai Eterno, vem lá da Igreja Matriz, aqui para o santuário. E uma multidão veio atrás, viu? Uma multidão, muita gente, que depois, chegando aqui na praça do Santuário Basílica, elas puderam, quando chegaram aqui no Santuário Basílica, puderam participar da Santa Missa. Nós vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho, quando voltarmos do intervalo, nós vamos conhecer o bispo, que vai ser o pregador da novena solene de hoje, da Missa em Novena Solene, lá na Praça do Santuário. Então, vamos saber mais informações da programação da festa do Divino Pai Eterno. Bom dia, Romeiro! A novena Romaria 2023 começou, e eu espero você, depois do intervalo. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele, você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone em novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Muito bom dia, Romeiro! Ligado na TV Pai Eterno, com essas imagens do sol nascendo aqui na cidade de Trindade, Goiás, a capital da fé no coração do Brasil. Você vê aí imagens ali do canteiro de obras do futuro Santuário do Divino Pai Eterno. Santuário que estamos construindo juntos e que durante essa novena e festa, você que vem aqui à Trindade terá a oportunidade de fazer uma visita guiada das 8 da manhã até às 18 horas. Menos retorno aqui da música. Abaixa aqui que está muito alto, por favor. Então, das 8 às 18 horas, nós teremos a visita lá no canteiro de obras do novo Santuário, tá bom? Você vindo aqui ao Santuário, pode procurar a equipe da Associação Filhos do Pai Eterno, tem a visita guiada, mas se a sua caravana quiser ir lá, já pode ir direto lá e conhecer essa grandiosidade dessa obra que nós estamos construindo juntos aqui em Trindade. Quero mandar um abraço aqui para os homeiros lá de Vila Velha, no Espírito Santo, lá de Vitória, no Espírito Santo, lá de Minas Gerais, cidade de Tuvo, Orlândia, de Eloy Mendes, no estado de São Paulo, cidades de Alumínio, Porto Feliz, Salto e também de São Roque. E tantos, de tantos lugares do estado de Goiás que já estão aqui em Trindade participando desta novena, desta festa do Divino Pai Eterno. A novena começa hoje, mas ontem à noite nós tivemos aqui no Santuário a missa de envio para todos os colaboradores que estão trabalhando desde já para acolher bem a você, Romeiro, Romeira do Pai Eterno, aqui em Trindade, ou para levar a mensagem do Santuário até a sua casa através da TV Pai Eterno, da rádio difusora e da internet. Vamos conferir então como foi a missa de envio celebrada ontem à noite aqui no Santuário. A maior festa religiosa do Centro-Oeste começou e para abençoar esses dez dias de evangelização foi necessário celebrar a Santa Missa que antecede a Romaria. A missa de envio foi celebrada em um dos templos de maior significado para os Romeiros, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Música Com emoção, a Santa Missa mexeu com o coração de todos os devotos presentes, em especial os religiosos, colaboradores e voluntários que vão servir na Romaria 2023. O tema da Romaria deste ano é O Pai Eterno nos chama e nos envia. Nós somos chamados para ser luz, redenção, acolhida e Cristo na vida dos Romeiros que chegam na capital da fé. Reino exige coragem. Para o reitor do Santuário Basílica, Padre Marco Aurélio, essa missa marca o início da grandiosa e esperada festa. Essa missa marca o início da nossa Romaria 2023. Porque aqui são pessoas com braços fortes, com pés a caminho, que se colocam à disposição do Evangelho para construir esse momento tão especial, desses dez dias, de um itinerário de fé tão precioso que todo o povo de Deus é chamado a celebrar. Essa Romaria não poderia ser celebrada sem a colaboração de cada um deles. Agora, é preciso entender que o Pai Eterno chama e envia a cada um de nós e eles são missionários do Pai Eterno. A missão não é nossa, a missão é dEle. E Ele nos confia essa missão e nos faz capazes de celebrar com maestria, com responsabilidade. Por isso, essa missa é assim um nome de bênção, de agradecimento a Deus que nos potencializou com a vida, nos deu capacidade, dom, nos deu a possibilidade cada vez mais renovada de celebrar a fraternidade. Porque esse é o único sentido, a nossa razão de ser no mundo. Com amor no coração, o Seu Divino serve como ministro da Eucaristia no Santuário há 25 anos. Olha, para mim é uma satisfação muito grande, porque tem há mais ou menos uns 25 anos que eu trabalho aqui na igreja como ministro da Eucaristia. E para mim é onde que eu pude realizar alguma coisa, né? Então, sempre que eu voto, que eu posso, eu venho participar, principalmente da festa, que eu venho para ficar uns 10 dias e procuro fazer aquilo que o Pai manda, né? Que é servir bem e com muito amor. Ter a oportunidade de participar da Romaria já é muito significativo, mas poder trabalhar nela não tem preço. A Maria Olalha ajuda na Romaria como voluntária há uma década. Ah, é um sentimento de muita satisfação, prazer. A gente espera o ano inteiro chegar esse momento para poder estar aqui, estar servindo. É imensurável o sentimento de servir aqui na Romaria do Divino Pai Eterno. Ao final da Missa de Envio, toda a família de amor recebeu a benção para que essa Romaria de 2023 seja ainda mais iluminada e inesquecível. Viva o Divino Pai Eterno! 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 Nós somos romeiros para a eternidade. O Pai Eterno nos chama e envia para sermos a diferença nesse mundo. Cristo! Cristo! Viva o Espírito Santo! Viva a Nossa Senhora! Viva os funcionários e vergonhistas! Pois é, muito bom poder ver a equipe que trabalha em diversos serviços, seja da televisão, seja os serviços do santuário, os ministros da Eucaristia, que é um verdadeiro exército que serve aqui nessa Romaria, ontem rezando e recebendo essa bênção e este envio para poder realizar essa novena em festa que é uma verdadeira missão. Aliás, vocação e missão, corações ardentes, pés a caminho. Esse é o tema do ano vocacional 2023 da Igreja do Brasil e claro, este tema inspira a celebração desta Romaria no ano de 2023. E eu tenho a satisfação de receber aqui o pregador da primeira noite da novena solene que você vai acompanhar aqui na TV Pai Eterna a partir das sete e meia da noite ou vai vir celebrar conosco aqui no santuário. Então, quero receber aqui o Bispo de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, Dom João Francisco Salva. Chega pra cá, Dom João. Muito bem-vindo aqui à Trindade. Primeira vez o senhor aqui no santuário? Bom dia, obrigado, sim. É a primeira vez que eu estou aqui hoje e agradeço a Deus essa oportunidade e a vocês que me estão trazendo pra cá e venham a convite. Muito obrigado. Nós convidamos o Dom João pra estar hoje aqui e pra estar nessa Romaria exatamente porque até recentemente o senhor fazia parte da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB que propôs o tema do ano vocacional e que a igreja no Brasil está vivendo. Então, é muito importante pra nós ter a presença do senhor aqui pra nos ajudar a rezar o tema. Mas antes da gente entrar no tema da novena eu quero saber das impressões do senhor que vem lá de Novo Hamburgo lá do Rio Grande do Sul o pessoal lá conhece esse culto esse louvor que fazemos ao Pai Eterno? Sim, a devoção ao Divino Pai Eterno ela está espalhada por toda parte e os meios de comunicação levam isso longe. também por lá por onde eu ando o pessoal assiste a TV também fazem peregrinação para cá então é por toda parte que se encontram pessoas que se deixam tocar pelo amor do Pai de Deus Pai e que querem viver essa resposta de filhos de filhas a Ele que de fato cuida de nós nos ama e nos quer que vivamos como filhos e filhas dEle. Exatamente eu quero aproveitar e mandar um abraço pra você aí de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul que está acompanhando a nossa programação e que acompanha as novenas que hoje temos um bispo que veio aí do Rio Grande do Sul e nós temos imagens aí da cidade de Novo Hamburgo essa é a sede da diocese do senhor eu não vi a imagem mas deve ter sido sim é isso mesmo é a catedral de Novo Hamburgo também saúdo o meu povo de lá Deus os abençoe exatamente então é dessa diocese de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul que vem o bispo que hoje prega pra nós na primeira noite da novena solene em preparação pra festa do Pai Eterno e aí o senhor aqui representa os seus diocesanos com certeza representam os devotos do Pai Eterno de lá então conte para eles pra quem está aí em casa qual foi essa sua primeira impressão o senhor chegou ontem à noite mas já acompanhou a movimentação aqui nessa manhã qual a primeira impressão que o senhor tem desse ambiente aqui na cidade desse clima de festa e de louvor ao Pai Eterno eu cheguei ontem à noite eu fui muito bem recebido e o que chama atenção logo de início é que é grande tudo muito grandioso e muita gente chegando hoje de manhã cedo já cinco horas a movimentação com o despertar e a oração então é um centro de devoção centro de evangelização muita gente vem pra cá trabalho grande feito pelos padres redentoristas e pela congregação não só os padres os irmãos também e todos os que colaboram com eles então é algo que realmente impressiona e que Deus abençoe esse esforço e como resultado faça com que muita gente conheça sempre mais o amor do Pai Jesus Cristo se deixe encher da força do Espírito Santo e assim procurem fazer o bem que é o que Deus mais espera de nós muito bem nós estamos no ano vocacional e o tema do ano vocacional é corações ardentes pesa caminho né vocação e missão por que esse tema foi escolhido para reflexão nesse ano quando nós tivemos aprovação dos bispos do Brasil em assembleia geral para esse ano vocacional nós logo formamos comissões reunimos pessoas de todas as comissões da CNBB e de vários organismos e colhemos ideias sugestões para tema lema e como trabalhar e entre as sugestões que foram surgindo resultou no final essa ideia de que não poderia faltar a palavra vocação no final de contas seria um ano vocacional que o tema é vocação mas o que nós queríamos que fosse refletido quando se tratasse da palavra vocação e chegamos à conclusão de que vocação é graça quer dizer é dom é iniciativa de Deus é presente de Deus é tudo se deve a Ele então é graça é dom a palavra graça diz muito diz quase tudo né mas não é só isso não é só Deus que é bom que toma iniciativa Ele espera de nós uma resposta e a resposta é a disposição de nos deixar enviar por Ele o envio dEle é antes de tudo que nós amemos esse é o resumo de tudo e dentro da vida humana e para nós cristãos dentro da igreja e a serviço do mundo existem diferentes formas de amar quer dizer por diferentes serviços diferentes vocações então a vida é vocação é graça é vocação é missão mas na medida que a gente vai se dando conta de que Deus espera que nós onde estivermos de acordo com a realidade os apelos que existem façamos da nossa vida uma doação um entrega um serviço por isso é que dentro da igreja se tem as diferentes vocações as vocações da vida consagrada as vocações leigas que são um leque tão grande de possibilidades e as vocações aos ministérios ordenados padre diácono e bispo então nós quisemos que isso se tornasse o grande tema da reflexão para sair daquela visão um pouco estreita verdadeira enquanto também é a vocação para ser padre ser irmão e irmã a vocação a vida consagrada a vocação sacerdotal mas não só nós que temos essa vocação somos isso também quem é quem é leigo que se caso mesmo quem não casa mas que vive o seu batismo vive a vocação a vocação de filho de filho de Deus e na medida que põe a sua vida em disposição ama então se santifica então vocação é uma coisa muito grande porque ela tem a ver com essa iniciativa de Deus e a gente vai se dando conta a gente vai descobrindo vai respondendo com alegria e responder com alegria sempre é uma forma de amar então se dá esse movimento iniciativa de Deus gente que ouve que responde e que se põe a caminho daí vem o lema que é corações que ardem quem se deixa tocar pelo amor de Deus sente um um calor dentro de si quer dizer uma motivação e se põe a caminho faz o que está a seu alcance nós estamos aqui com o Dom João Francisco Salve que é o pregador de hoje da novena solene e todo esse tema do ano vocacional que ele nos explicou tão bem nós estamos traduzindo na Romaria e nós aqui no santuário Dom João temos esse desejo de fazer o coração arder o coração do Romeiro devoto arder na visita do santuário para que depois ele possa voltar para a sua comunidade voltar para a sua vida com esse amor com esse ardor no coração para fazer sua vida diferente transformada pelo amor do pai a sua família a sua comunidade e é o tema que nós vamos amadurecendo ao longo da novena e festa desse ano e hoje o senhor foi convidado para refletir conosco sobre o chamado a vida e sobre o cuidado com a terra aí a gente pergunta sem querer dar antecipal que o senhor vai refletir conosco hoje à noite mas como é que a gente coloca isso em prática o nosso chamado a vida no cuidado com a terra no cuidado com a criação olha nós nós precisamos entender que viver é um presente que Deus nos dá a vida é a nossa existência é o dom maior Deus nos faz participar da vida dele a vida diz a bíblia é o sopro dele o espírito dele que nos faz viventes e a vida não é uma realidade só nossa de pessoas humanas a vida ela tem muitas manifestações a criação inteira que é uma coisa maravilhosa a gente nunca consegue se dar conta de tudo que é a manifestação da vida em nós e ao nosso redor e quando fala em nosso redor a gente não sabe pelo universo afora que tudo existe então nos damos conta de que isso é uma realidade que vem dele que vem de Deus ela é imensa isso nos deve fazer como como se sentiu Francisco de Assis diante da criação aí vem o canto das criaturas tudo deixa ele maravilhado mas não só Francisco tanta gente todos nós temos essa possibilidade então quando a gente faz essa essa experiência acaba-se encontrando Deus porque a gente encontra Deus encontra o Criador nas coisas criadas e encontra-se Deus a partir da gente mesmo do irmão mas também das coisas mais simples mas são tão maravilhosas e tanta diversidade e se Deus nos deu isso e isso é para o nosso bem nós devemos cuidar disso é uma lógica normal aquilo que se tem que é bom e bonito ninguém quer estragar não se pode tratar de forma indiferente com relaxamento muito menos destruir explorando isso só para egoísmo próprio para um alto engrandecimento tudo que existe aqui não é meu é de todos nós Deus colocou isso à disposição de todos nós filhos e filhas dele e podemos dizer que colocou à disposição também das outras criaturas porque as outras criaturas também vivem de nós vivem das coisas ao seu redor então tudo é dom tudo é presente para todo ser vivente tudo deve de alguma forma ser um motivo para a gente se maravilhar diante de um Deus tão extraordinário tão grande tão amoroso e por isso então se a vida é um chamamento é fruto de um chamamento de Deus a existir nós temos que naturalmente cuidar disso com todo o carinho e de tal forma que com esse nosso gesto de cuidar Deus seja glorificado exatamente até tem um trecho da novena em que nós rezamos que a melhor maneira de louvar e bendizer ao Pai Eterno é fazendo o bem é promovendo a justiça é construindo a paz é cuidando da criação é cuidando de quem está próximo e é isso que nós vamos rezar não só no dia de hoje mas ao longo de toda a novena e festa do Divino Pai Eterno então quero agradecer a Dom João Francisco Salmo que é o Bispo de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul que está hoje aqui no santuário fazendo sua primeira com certeza de muitas peregrinações aqui é o santuário com certeza muito obrigado pela presença do senhor sim, eu só queria lembrar naquela observação sua antes de que vocês aqui estão fazendo todo esse esforço de fazer os romeiros entrar nesse movimento é de fato se aqui cada um tiver a oportunidade de se encontrar com Jesus se encontrar com o amor do Pai se sentir tomado pela força do Espírito Santo certamente será um vocacionado que com o coração ardente vai viver a sua vocação vai fazer o bem como missionário uma missionária alguém que foi enviado por onde andar muito obrigado muito obrigado boa Romaria e vamos nos encontrar aqui ao longo do dia em Trindade e especialmente às 19h30 lá na Praça do Santuário da Novena Solene obrigado Dom João Deus abençoe a todos muito obrigado fique à vontade e nós continuamos aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno aqui na Praça do Santuário vamos conferir a movimentação na cidade olha aí dentro do Santuário nesse momento está acontecendo a visita ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora é uma novidade na programação deste ano a gente pode conhecer adorar a Jesus sacramentado e visitar a Nossa Senhora porque agora as novenas todas são com missa então o momento da bênção do Santíssimo é agora nesses intervalos em que nós temos a visita ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora isso acontece tanto aqui no Santuário Basílica como lá na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno nesse momento também está acontecendo a Romaria dos Militares eles estão vindo em direção aqui ao Santuário Basílica e daqui a pouquinho às 10 horas terão a missa dos Militares já uma Romaria tradicional que acontece aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno sempre no começo da novena e são muitas Romarias especiais que acontecem ao longo desses dias amanhã por exemplo tem a Romaria dos Acólitos e Coroinhas uma multidão de Acólitos e Coroinhas que amanhã na parte da manhã vão lotar esse Santuário a estimativa é de mais de 5 mil Coroinhas e Acólitos de todo o Regional Centro-Oeste Goiás Distrito Federal que vão fazer sua Romaria aqui é o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno é bom né ver a juventude a moçada aí meninos e meninas se consagrando no serviço do Senhor e vem aqui ao Santuário Basílica amanhã fazer a sua Romaria renovar o seu Ministério e claro uma programação intensa muito intensa que você acessando o portal paieterno.com.br vai poder conhecer e participar mas eu quero chamar a atenção de você que está me acompanhando para a campanha Romeiros Contra Fome Romeiros Contra Fome é um gesto concreto que todos nós como devotos do Pai Eterno somos chamados a realizar nessa Romaria de 2023 vindo ao Santuário você vai poder trazer a sua doação de um quilo de alimento não perecível uma doação que você faz conforme a sua generosidade e deixe nos pontos de coleta ou aqui no Santuário Basílica ou lá na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno ou mesmo na Vila São Cotolengo esses alimentos que são arrecadados eles se destinam a ajudar as famílias que são assistidas pelo Santuário Basílica ao longo de todo o ano através das obras sociais edentoristas ou mesmo as famílias que poderão ser cadastradas e receber essas cestas então você pode fazer a sua doação ou mesmo ou mesmo se você que está fazendo a Romaria de forma virtual pela televisão pela internet fazer a sua doação através da chave Pix coloca aí na tela novamente a chave Pix para você doar especificamente para a campanha Romeiros Contra a Fome Contra a Fome arroba paieterno ponto com ponto BR Pix dois pontos Contra a Fome essa é a chave Contra a Fome arroba paieterno ponto com ponto BR faça essa doação da forma como você desejar e ela vai especificamente durante esses dez dias da Romaria para essa iniciativa Romeiros Contra a Fome que nós devemos estar unidos juntos fazendo o bem como gesto concreto da nossa participação nessa Romaria mas antes de terminar eu lembro que você é convidado a fazer parte da nossa família de amor então ao longo dessa Romaria ligue pra gente no 623506 9800 fala como é que está sendo aí a experiência de acompanhar essa novena e festa do Divino Pai Eterno e se você ainda não faz parte aproveite para fazer o seu cadastro e se comprometer com a nossa obra de evangelização vamos juntos anunciar o amor misericordioso de Deus que é nosso Pai a tantos lares a tantos corações a tantas pessoas que estão precisando desse amor misericordioso acesse o portal paieterno.com ou ligue 362-3506-9800 amanhã neste horário 7 da manhã eu espero você para mais um bom dia Romeiro para a gente ficar sabendo de tudo que está acontecendo na programação da novena e festa do Pai Eterno para terminar imagens da nossa linda cidade de Trindade que está aqui acolhendo a todos nós de coração e braços abertos esse dia bom dia Romeiro e viva o Divino Pai Eterno a viver em abundância e a defender a vida proclamando o Redentor sendo voz de profecia o Senhor nos chamou e enviou o Pai Eterno nos chama o Pai Eterno nos envia a viver a vocação nesta Santa Roa Maria no Espírito de Cristo